Quando eu comecei, eu nunca quis aparecer no vídeo. Nunca. Para mim era algo fora de cogitação. Eu queria ser um grande editor, queria escrever textos, participar de produção, de formatação de programas, depois avançando, sei lá, ser um editor-chefe de algum programa. Nunca fez parte de nenhum plano meu, isso. Ir para o vídeo nunca me fascinou. Oi, pessoal, eu sou o Bruno Lohance, jornalista, e esse é o meu in-off. Eu queria ser jogador de basquete, era o meu sonho. Evidentemente, eu era muito ruim para isso. Na minha família tem meu pai, que foi um jornalista muito importante, Michel Lohance. E isso daí, claro, que já era uma influência, mesmo a gente morando separado, eu morando no Rio, meu pai morando em São Paulo, mas eu sempre vinha de férias. E aí visitava as redações que ele trabalhava, conhecia as pessoas, e isso daí já me despertava muita curiosidade, porque é um ambiente muito legal, que eu sempre convivi e via. Então, poder conhecer as pessoas que eu via na televisão era algo que eu achava muito bacana, poder trocar ideias com eles e tudo. Sempre fui muito apaixonado por qualquer esporte, assistia tudo, assisto até hoje. Então, claro, que meu pai acabava sendo uma influência muito forte. A gente conversava muito sempre sobre esporte, sobre desempenho das equipes, jogadores, ídolos, histórias. Então, isso daí, claro, que acabava sendo uma influência muito forte dentro da minha vida. Minha primeira oportunidade de trabalho, eu vim para São Paulo, no segundo ano da faculdade. Meu pai sugeriu, eu falei, vem para São Paulo, aqui o mercado tem mais possibilidades, mais emissoras com cabeça de rede em São Paulo, isso daí teria mais possibilidade. E aí eu vim, no segundo ano da faculdade, e aí, claro, pedi para o meu pai, falei, poxa, conversa com alguém, vamos ver se não há uma possibilidade de um estágio, ou alguma coisa assim. E aí, então, conversando, meu pai procurando por pessoas, por amigos e tudo, eu comecei a trabalhar numa assessoria de imprensa, primeiro, que cuidava dos times de vôlei e de basquete de Osasco. Logo depois, eu fiquei um tempo nessa assessoria, foi um negócio muito legal, uma experiência muito bacana. E aí, logo depois, eu consegui um estágio no Canal 21, que era um canal local da TV Bandeirantes em São Paulo. Não era nada relacionado ao esporte, mas eu queria entrar, eu queria ter uma possibilidade de aprender, de começar a conviver nesse meio. E aí comecei a tentar conhecer a galera do esporte, começar a me entrosar, a cruzar nos corredores, começar a tentar fazer algum tipo de amizade para poder, então, tentar buscar uma transição para o esporte. Quando eu comecei, eu nunca quis aparecer no vídeo. Nunca. Para mim, era algo fora de cogitação. Eu queria ser um grande editor, queria escrever textos, participar de produção, de formatação de programas, depois, avançando, sei lá, ser um editor-chefe de algum programa. Nunca fez parte de nenhum plano meu, isso. Ir para o vídeo nunca me fascinou. Mas eu fui obrigado a ir para o vídeo. E aí as coisas mudaram completamente. Referências, eu tinha um milhão de referências. De caras no vídeo e caras fora do vídeo também. Até por toda a convivência com meu pai. Meu pai, evidentemente, sempre foi a minha maior referência, por ter trabalhado em muitos lugares. Agora, essa história do almejar uma posição não era. Porque para mim era tudo... Era um ambiente que eu estava familiarizado, mas eu não sabia muito bem onde me encaixar ainda. Tinha muita coisa de ficar preocupado. Ah, o filho do Michel. Ah, o filho do Michel. Filho do Michel. Então, era um negócio que eu não conseguia projetar médio e longo prazo. Eu queria resolver aquele dia. Eu queria ganhar um espaço a cada dia, conhecendo um pouquinho mais, aprendendo um pouco mais, para ver quais eram os caminhos que iriam se abrir a partir disso. Tem um momento que é muito marcante na minha vida, que não é algo espetacular, assim, que eu tive que... Que foi um momento de muita inspiração, ou que eu fiz uma grande reportagem e tudo, mas que foi um momento muito marcante para mim, na minha vida, na minha carreira. Foi a primeira vez que eu entrei ao vivo no Jornal Nacional. E foi com o Hamilton, quer dizer, eu entrei ao vivo no Jornal Nacional e ainda tinha que ser em inglês. E isso daí foi um negócio que mexeu muito comigo, porque era uma responsabilidade muito grande, aquela coisa de você ter que cravar o tempo, ser correto, falar o melhor inglês possível, com o uso correto da gramática. Todos esses fatores não eram em inglês que você está falando na rua, com um amigo. Eu domino o idioma, não era esse o problema, mas a preocupação de ser o mais correto possível e tudo. Esse daí foi um negócio que, assim, eu passei mal antes, passei mal depois. Passar mal literalmente, assim. Suportar a pressão, não poder errar, se cobrar, saber que você tem um número absurdo de pessoas te olhando naquele momento. Você está falando na maior emissora do Brasil, no maior jornal, num alcance gigantesco. Se você para e começa a relativizar todas essas coisas, você não faz. Tem que pensar que é mais um dia de trabalho. Mas, nesse dia específico, eu não consegui lidar como apenas mais um dia de trabalho. Era a Semana do Grande Prêmio do Brasil, o Hamilton podia ser o campeão mais jovem na história. E isso tudo foi criando... Eu não me achava merecedor daquele momento. Me foi dada uma oportunidade que eu não julgava justa naquele momento, mas teve alguém que julgou que eu estava pronto para isso. Mas lembro que foi um dia que mudou muita coisa na minha vida. E daí já dentro da Globo, óbvio, dentro de um espaço diferente. Foi um momento que foi muito especial. Lá atrás, no comecinho da Bandeirantes, fazer uma transmissão com o Luciano do Vale, foi um negócio monstruoso. Mas reportagens, assim... Graças a Deus, eu acho que eu posso citar umas 15, 20, 30, que são momentos que me orgulham muito. Se eu pensar em todo mundo que eu já entrevistei, a lista é muito legal, muito rica. Cara, eu andei de helicóptero com o Pelé pousando na Vila Belmiro. Era um negócio completamente surreal, assim, sabe? Entrevistei Sampras, Agassi, Federer, Charapova, o primeiro título do Nadal, que inclusive foi no Brasil. Guga, Meligene, eu gosto muito de tênis. No basquete, todos os meus ídolos. E quem falta é o Michael Jordan. O único cara que eu não entrevistei. Entrevistei o Magic Johnson. Eu estava no pré-olímpico de basquete em 2007, em Vegas. E o Magic Johnson estava assistindo o jogo, eu falei, o Magic, eu sou do Brasil e tal, Oscar e não sei o quê. Ele, ah, tá bom, eu falo com você. E o Michael Jordan, eu nunca consegui chegar perto. Tentei de todas as maneiras. Criei inúmeros projetos procurando os patrocinadores, procurando tudo. E ele, não, não atende, não atende, não atende, não atende, não atende. Pô, passei um dia na casa do Kelly Slater, cara. A mãe do Kelly Slater veio trazer frango frito para mim e para a equipe. É um negócio surreal. Ele tocando violão. Eu entrevistei o Tom Brady, a Gisele Bündchen entrou com coco para ele. Oi, amor, trouxe aqui para você. É um negócio... O Kobe Bryant a entrevistei em Soweto, cara. Olha que demais, assim, sabe? Ele tinha acabado de dar aula para as crianças em Soweto, na África do Sul. Olha como isso é emblemático, sabe? LeBron em All-Star. Eu fui quatro vezes para o All-Star Game da NBA. Assim, caramba, eu nunca sonhei, sabe? Essas coisas todas. Ronaldo, depois de fazer três gols no Pacaembu, no outro dia de manhã eu fui entrevistá-lo no Corinthians. Poxa, eu não tinha dormido porque eu estava fazendo a matéria. Tinha dormido muito pouco. Ele olhou e falou, pô, você não dormiu? Você estava lá ontem. Eu falei, ah, dormi pouco. Ele falou, ah, eu também não. Sabe? Uma coisa engraçada, sabe? Porque é o Ronaldo, velho, sabe? Romário, futebol, todo mundo daqui. É o que eu falo, assim, ter essas oportunidades são presentes muito grandes e que muitas vezes a gente não dá o devido valor naquele momento em que acontece, sabe? Você fala, não, pô, eu tenho que fazer direito, eu tenho que correr, eu tenho que entregar e amanhã já tem outra coisa e depois de amanhã tem outra coisa. e muitas vezes você não se permite desfrutar desses momentos tão incríveis. Então, todo mundo que tiver alguma oportunidade muito grande, lembre de desfrutar, lembre de contemplar aquele momento, sabe? Dá mais importância ainda do que ele de fato tem, porque são momentos muito especiais e que passam muito rápido. Trabalhar com jornalismo me deu zilhões de lições de vida, todos os dias, em todos os momentos. Você encontrar uma pessoa que não é humilde, por exemplo, e entrevistá-la, ela ser arrogante com você, não te tratar com o mínimo de educação. Ao contrário, você encontrar uma pessoa que você admira e ser bem recebido por ela, mostra o quão importante é você tratar qualquer pessoa bem. Como você precisa lidar com a saudade da tua casa, muitas vezes, porque você está muito tempo fora, em viagens longas, de grandes coberturas. Amar meu filho incondicionalmente em qualquer momento, deixando claro que a minha ausência é por um motivo maior, é para tentar proporcionar coisas legais para ele, mas eu perdi muita coisa da infância do meu filho. Hoje ele tem nove anos, ele já é um moleque, mas coisas simples, de um bebê, muitas vezes eu não estava presente. A profissão te exige muito e muitas vezes você entra em um modo automático. Você fala, um dia é isso, no outro dia é aquilo, e você não vai pensando muito sobre as coisas. Ah, um dia eu entrevistei um cara sensacional, mas eu já estou preocupado com o dia seguinte, que eu tenho que resolver uma outra matéria, eu tenho que ser criativo de novo. Então, não banalizar a função, né, cara? Lembrar o quanto é importante você ter a chance de contar boas histórias para as pessoas, sabe? Informá-las, mas também contar boas histórias. Isso é uma honra muito grande que a gente tem. Caramba, perrengue. Ah, mais fácil falar dos perrengues que eu não passei, eu acho. Já teve um cachorro em Milão, em Malpensa, no aeroporto, que encrencou com o case do tripé, a mala que carrega o tripé do câmera, que me acompanhava na cobertura. E você vai para a salinha da polícia, o cara começa a te interrogar e você se sente completamente acuado, você não fez nada de errado, mas o cachorro encrencou ali com o material, voos perdidos. Eu já fui para uma cobertura com o São Paulo num jogo da Liga da Copa Sul-Americana no interior do Equador, em Loja. Era a Liga Deportiva de Loja, era a LDU de Loja. E eu tinha uma passagem até Quito e de lá para Loja. E eu estou com um ticket na mão na sala de embarque, olhando para a tela e não apareceu o voo. Falei, cara, está dando horário, fui perguntar na empresa. Falei, não, então, esse aeroporto não existe há seis meses. Falei, como é que pode? Tinha comprado uma passagem para um aeroporto que não existia. Cara, tem muita história. Em Medellín também, um soldado queria me prender no final de um jogo, porque ele não me deixava entrevistar o jogador. E aí eu tropecei e me desequilibrei. Só um pouquinho de propósito. E aí dei uma trombada nele, porque ele tinha me dado um tapa no peito. Aí o cara falou que eu ia ser preso. Falei, nossa, eu não posso ser preso em lugar nenhum. Em Medellín talvez seja um pouco pior. Sei lá, cara, tem muita coisa que depois vira história engraçada. Mas na hora é um perrengue, é um perrengue grande. Mas são coisas que vão construindo a tua história, vão te deixando preparado para diversas situações, boas e ruins. Claro que eu já fiz pergunta ruim. Todo mundo faz. Não tem jeito. Seja novo, velho, experiente ou não. Uma vez eu lembro, eu estava em um jogo no Gasômetro, lá em Almagro, do San Lorenzo, no Noivo Gasômetro. Era um jogo de São Paulo, com o Muricy de técnico. São Paulo acho que tinha perdido. E eu fiz uma pergunta tentando mostrar que existia algo de positivo no desempenho de São Paulo ali, naquele jogo. Não me lembro exatamente o contexto. Mas o Muricy entendeu de maneira completamente equivocada aquilo ali. me deu uma bronca e estavam todas as rádios ao vivo, as emissoras ao vivo e tudo. Todo mundo começou a me zoar muito. Tomou uma bronca do Muricy? Falei, só mais um que tomou uma bronca do Muricy. Mas foi muito engraçado. E eu fiquei agoniado. A minha intenção não era confrontá-lo, era mostrar algo positivo no desempenho ruim do time naquela noite. E aí ele falou, você é bonzinho, mas eu não gostei não. Tipo, eu gosto de você, mas vou com a tua cara, mas agora você foi mal. E foi muito engraçado. E aí no dia seguinte eu tentando falar com o Muricy, encontrá-lo no hotel, a gente estava no mesmo hotel, vou descer no café da manhã e tal. Para ver se eu conseguia explicar para ele que a minha intenção não era aquela. Mas tomei uma bronca, já tomei bronca. Celso Rote, Luxemburgo. Você acaba fazendo perguntas que muitas vezes talvez não seja nem a pergunta que é mal colocada. Talvez seja a interpretação do entrevistado que não seja a mais correta, não bata com a tua intenção. E aí gera uma insatisfação do cara, é o direito dele. Eu faço a pergunta e ele responde como quer. Não tem problema nenhum. Mas certamente já fiz muita pergunta ruim. Não tenho... Não adianta querer dizer que não, porque todo mundo já fez. Trabalhar com isso aqui é muito legal. É muito legal. E é muito difícil. Infelizmente, em alguns momentos, eu vejo a galera banalizando mesmo as funções. E vejo muita gente buscando estar aqui, poder olhar para cá, com um objetivo diferente do que deveria ser. É o que eu falei antes. O importante é quem está sendo entrevistado, não o entrevistador. A gente é um elo. Você cria essa conexão entre a história que o entrevistado tem para contar e a história que a pessoa em casa vai ouvir. É muito legal. Eu tenho histórias muito loucas. Eu jamais imaginei na minha vida. E tudo isso foi construído através da minha profissão. Primeiro como produtor, depois como editor de texto, depois como repórter, depois como apresentador, hoje como comentarista. E ainda continuo com todas essas funções. Eu não jamais... Eu sou jornalista. O que eu vou fazer não importa. Se um dia o cara virar para mim e falar assim, eu preciso que você fique atrás da câmera. Não tem problema. Vamos embora. Vamos participar do projeto. Vamos fazer andar. Mas participar é o mais legal. Seja em qual função for. Mas vale a pena para caramba. Porque você vai se dedicar muito. Você vai entregar muito da tua vida. Mas vai valer a pena. Não tenha a menor dúvida disso, cara. Eu começaria lá atrás tudo de novo. Faria tudo de novo. Meio clichê, né? Mas hoje quando eu paro e penso nas coisas que eu tive oportunidade de fazer, eu sinto muito orgulho. Me sinto muito feliz. E faria absolutamente tudo de novo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.